Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar agora do assunto Análise da Tarefa e Desempenho do Trabalho. É um tópico muito curto, muito fácil mesmo, a não ser pelas dificuldades. Tirando as questões difíceis, as outras são todas fáceis, eu garanto a vocês. O que vocês têm que guardar desse assunto? O tópico é Análise da Tarefa e Desempenho do Trabalho. Nós não vamos falar de desempenho. Pois é, nós vamos falar sobre a Análise da Tarefa, a diferença entre a Análise da Tarefa e a Análise da Atividade. Onde que isso é colocado? Será que a Análise da Tarefa é útil para, sei lá, recrutamento, seleção? Não, não é. Para treinamento? É, levantamento de necessidade de treinamento. Nós vamos ver que a Análise da Tarefa é uma das etapas do levantamento de necessidade de treinamento. Mas, mas, mas também, não deixando aqui escapar essa área fantástica que eu amo de paixão, estou sendo irônico, a Psicodinâmica do Trabalho e a Análise da Tarefa também tem um pé muito forte dentro da Psicodinâmica do Trabalho. Maravilha? PDF aberto, faça as anotações necessárias porque eu quero a aprovação de vocês sem exceção. Tópico Análise de Tarefa e Desempenho do Trabalho. Prometi para vocês, vou cumprir, não vou falar sobre desempenho do trabalho. Por quê? Ora, nós vamos definir o que é a Análise da Tarefa, a Análise da Atividade também, vamos falar um pouco sobre trabalho prescrito e trabalho real. Melhorando tudo isso, melhora o desempenho. Acabou. Como que se dá essa relação? Eu vou resumir em uma frase, mas isso é daqui a pouquinho. Dá uma olhada na Análise da Tarefa e Desempenho do Trabalho. O entendimento de trabalho prescrito é fundamental para o desenho de tarefas alinhadas com o desempenho no trabalho. Quanto melhor for o planejamento das tarefas e quanto mais essas tarefas se aproximarem das atividades, maior tende a ser o desempenho no trabalho. É importante entendermos a diferença, então, entre tarefa e atividade. Você já deve estar doido aí do outro lado, imaginando, eu quero associar trabalho prescrito. Trabalho prescrito tem a ver com tarefa ou trabalho prescrito tem a ver com atividade? Trabalho prescrito tem a ver com tarefa. Você já deve saber disso. Enquanto que o trabalho real tem íntima relação com a atividade, não menos importante. Professor, mas qual é o tópico da aula? Já esqueci. Análise da tarefa ou da atividade? Análise da tarefa. Então, vai ser mais teórico. Tem mais a ver com uma questão teórica do que com uma questão prática. Trabalho real tem a ver com atividade. Mas, bora deixar isso um pouquinho mais claro? Dá uma olhada. Tarefa e atividade. Quais as diferenças? Tarefa é o trabalho prescrito e refere-se àquilo que a pessoa deve realizar, segundo sua chefia, seus colegas, ou segundo ela mesma. Professor, mas a grande maioria dos autores fala que a tarefa é uma coisa imposta, vem de cima para baixo. Pois é. Mas, se a sua banca falar que a própria pessoa descreve o que ela deve fazer, não está sendo de cima para baixo, não. É da própria pessoa. Não tem de juros, não tem nada. Tarefa geralmente é entendida como algo de cima para baixo. Mas também pode ser entendida como aquela ideia de que eu devo fazer isso pelo próprio trabalhador, pelos colegas, uma relação horizontal, pela sociedade, como deve ser. Não necessariamente é como é. Quando nós falamos do aspecto real do trabalho, nós estamos lidando com a atividade. Olha só. Atividade é trabalho como efetivamente realizado. É o trabalho como efetivamente realizado. E refere-se ao modo como a pessoa realmente realiza sua tarefa. Ah, professor, eu entendi. Muito fácil isso. Tarefa, beleza. É o que deveria ser. Atividade é o que é. É. A gente pode fazer essa pequena brincadeira, essa pequena definição. Quanto maior a discrepância entre a tarefa e a atividade. Tarefa é o que é prescrito. Atividade é o que é real. Trabalho prescrito. Tarefa. Trabalho real. Atividade. Quanto maior essa discrepância, segundo de juros, maior o custo humano. Todos alinhados até aqui? Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. Tarefa e atividade. Como percebemos, o conceito de tarefa é adotado na literatura como item decorrente do trabalho prescrito. Por isso, é formal. A tarefa é formal. É anterior ao trabalho. E geral. Atinge a todos os que devem executar a tarefa. Por outro lado, a atividade tem um caráter formal e informal. Pois engloba a tarefa. Ocorre com a realização do trabalho em si e é mais singular. Gente, pausa dramática agora. Toda tarefa, que é um trabalho prescrito, nós sabemos, não é cumprida e está fora da atividade. Todo trabalho prescrito faz parte do trabalho real. Ou nem todo trabalho prescrito faz parte do trabalho real. Essa segunda assertiva está mais correta. Então, de um lado, nós temos o que é desejado, o que é ideal para um trabalho. E do outro, ainda associado, nós temos o trabalho que, de fato, é executado, a atividade. Só que no meio, nós temos um campo de interseção. Então, nós podemos dizer que, aqui no texto, isso vai ficar um pouquinho mais claro a partir desse comentário. Nós podemos dizer que, dentro da atividade, nós temos tarefas prescritas também. Só que são cumpridas. Toda tarefa prescrita que é cumprida é uma atividade. E tarefa também. Maravilha? Sem confusão aqui, sem arrodeios, vamos seguindo. Eu tinha falado, por outro lado, a atividade tem um caráter formal e informal, pois engloba a tarefa. É um texto que eu trouxe para vocês, tem o material de vocês, mas essa citação, na minha modesta opinião, está incompleta. Eu vou dizer que, engloba a tarefa, quando, agora vai ficar mais redondo, quando realizada. Senão, não teria porquê. Quando realizada. Ocorre com a realização do trabalho em si. E é mais singular. Essa singularidade ocorre pelo modo como o trabalhador executa sua própria atividade. Essa diferenciação é importante, pois vai influenciar diretamente em dois processos fundamentais da análise ocupacional. Análise ocupacional. Olha que interessante. O primeiro é a análise da tarefa, que é a conceituação do trabalho em termos de metas e objetivos, procedimentos, regras e restrições. Caraca, professor! O senhor acabou de dar a definição do que a análise da tarefa é. A análise da tarefa é a definição do trabalho a partir das suas metas, objetivos, procedimentos, regras, restrições, processos. Enfim, é como deve ser. Eu sou o chefe de uma organização, por exemplo, e estou criando um novo departamento. Eu digo, olha, naquele departamento de marketing o trabalho deve ser assim, assim, assim. Estou fazendo uma análise da tarefa. Ou, num caso real, eu já tenho um departamento de marketing e digo, olha, deve ser assim. Não sei se isso vai acontecer. Mas deve ser assim. Mesmo que independa da realidade. O segundo é a análise da atividade. Processo que visa entender como o trabalho é efetivamente realizado. Bem fácil, bem tranquilo. Nós vimos isso no slide passado. Tarefa e atividade. Atividade tem a ver com trabalho real. E tarefa tem a ver com trabalho. Prescrito. Bingo! Vamos seguindo. É importante destacar que a análise da tarefa permite a identificação de postos de trabalho cujas exigências estão ao alcance das capacidades dos trabalhadores portadores de deficiência. Por exemplo, assim como de postos suscetíveis a sofrer alguma modificação e a localização de postos de trabalho próprios para estas pessoas, já que identifica as exigências e as limitações impostas pela tarefa. Em outras palavras, vamos ser mais práticos aqui. E agora nós vamos nos permitir pensar um pouco na vida real. Por que é legal? Por que é interessante fazer a análise das tarefas? Porque nós somente vamos contemplar a diversidade nas organizações, por exemplo, a partir dessa análise das tarefas. Peraí, poxa. Eu tenho que colocar. Eu posso colocar nessa situação daqui, para ser atendente, assessorista, acho que é assim que se fala, do elevador uma pessoa com esse tipo de limitação. Não tem problema nenhum. Vai realizar a tarefa de forma como previsto, sem qualquer tipo de limitação. Nessa análise das tarefas, eu também faço outra coisa. Eu falo de metas, de papéis, de responsabilidade, de processo, tudo isso. Tem muita associação, vocês já perceberam, com o desenho de cargos, que acontece, portanto, antes do cargo existir. No desenho de cargos, o processo do desenho de cargos ocorre antes do cargo existir. Mas eu posso ter uma análise da tarefa com o cargo existindo. O cargo já está lá, tem 10 cargos diferentes, e aí me chamam como consultor. Eu faço a análise das tarefas. Olha, em teoria, para alcançar esse objetivo organizacional, depois que nós fizemos aqui a aplicação do balanço de scorecard, esse cargo daqui deve se comportar assim, assim, assim. Bora ver se ele já está se comportando assim? Opa, não, não vou fazer isso, porque eu estou apenas trabalhando com análise de tarefas. Eu não estou trabalhando com análise das atividades. Caso opte por trabalhar com análise das atividades, eu olho para a vida real. Eu olho para a vida real, ele está fazendo isso. Ok. Professor, como é que se chama esse processo de alinhar isso aqui com isso daqui? Bom, desenvolvimento de pessoas dentro da organização, treinamento, etc. Enfim, remodelagem, dá para fazer N coisas, tá? Mas pensou em teoria, análise de tarefas. Pensou na prática, análise de atividades. Combinado? Seguindo com a nossa apresentação, então. Para você não ficar achando, ah, pô, é uma coisa inútil fazer análise da tarefa, é capitalista e blá blá. Gente, sem fundamentalismo religioso aqui. Outra distinção fundamental é que a análise de tarefas é feita com foco no cargo e ocorre através de metodologias. Falamos, a análise de tarefa é teórico. Como, por exemplo, entrevistas, análise de circulação e tratamento de documentação. A análise da organização do trabalho, das ligações entre os serviços, das características dos postos de trabalho, etc. A análise de atividades, por sua vez, ocorre com observações ao vivo das sessões de trabalho real e pode levantar três tipos de situação. Através da análise da atividade, eu posso concluir situações de normalidade, de aprendizado e de incidentes. Lembrando, isso tem no PDF de vocês e é um trecho de texto que eu trago para cá, para a gente discutir. A análise das atividades constitui-se, então, como verdadeira estratégia de avaliação das atividades do trabalho e deve referenciar as propostas de reestruturação das atividades desempenhadas. Destaco que é a análise da atividade que possui íntima relação com a avaliação do desempenho, mas extrapola essa na medida em que pode-se ater a elementos além do desempenho em si, como as necessidades de aprendizagem, a necessidade de melhora de processos, os incidentes críticos, etc. Olha só, isso aqui é seríssimo. Análise das tarefas e desempenho. Análise das tarefas e desempenho. Professor, se eu estou falando, deixa eu ver se eu estou certo, se eu estou falando aqui de uma teoria, um aspecto, perdão, teórico, análise das tarefas, como deveria ser, eu estou falando de um desempenho que deveria ser também, não é um desempenho real. Bingo! Para tratarmos do desempenho real, aquele mensurado através da avaliação do desempenho, nós vamos falar da análise da atividade e não da análise da tarefa. Falou em desempenho real, está aqui. Falou em desempenho real, é a análise da atividade, minha gente. Anotem isso, por favor. O PDF de vocês já tem que estar bem vermelhinho lá, impresso. Ou azul, não importa a cor da caneta, tá? Falou em desempenho real. Falou em análise da atividade. Falou só em desempenho, de um modo geral, assim, bem etéreo, bem viajante mesmo. Ou falou que é apenas em teoria do que deveria ser esse desempenho. Estamos falando da análise da tarefa. Professor, mas não dá para fazer uma ligação aí? Dá. Eu vou pegar esses quatro pontos e vou transformar em uma coisa linear, tá? Eu vou pegar a análise da tarefa, presta atenção, e vou colocar aqui, na sua frente. A análise da tarefa. É teórico. Perfeito? Depois da análise da tarefa, eu posso proceder o quê? Ah, professor, eu posso proceder à análise da atividade. Eu pego a análise da atividade e coloco aqui. Eu tenho essa discrepância, custo, custo humano, etc. Sofrimento mental. Reduz sofrimento. Reduz sofrimento. Maravilha. E agora? Eu vou pegar esse desempenho real e vou colocar aqui. Eu posso dizer, então, que a relação entre a análise da tarefa e o desempenho real é a análise da atividade? Posso e devo a relação entre a análise da tarefa e o desempenho é a análise da atividade. É a melhor maneira de entender esse assunto de forma prática, didática e organizada. Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. Em outras palavras, a análise das tarefas se torna compatível com a avaliação do desempenho. E aqui, quando eu falo em avaliação do desempenho, eu trato do desempenho real mediante a análise das atividades. Não há outra maneira de lidar com essa relação, senão mediante a análise das atividades. A análise das tarefas também pode ser entendida como uma das etapas do levantamento de necessidades de treinamento. Vejamos o que diz Borges Andrade, Abba de Mourão. Essa galera daqui tem um livro que é, digamos... Deixa eu falar isso de uma forma bastante educada. É inútil, é ruim, serve de peso de papel. Tem pouca coisa útil dentro desse livro. Muita gente comprou um best-seller, etc, etc. Mas quando você espreme, você vê só uma visão muito acadêmica. Vocês sabem que eu tenho essa crítica muito forte. Não tem nada a ver com a prática. Eu trouxe aqui... Eu consigo selecionar umas 10 páginas do livro que são úteis, claro. Isso vai... É uma dica, né? Quem for aluno desses professores que são bons, por favor, oriente aí os seus professores a fazer trabalhos mais reais. Não é só escrever por escrever, não. Porque essa bexiga cai em concurso depois. Se vocês escrevem, cai em concurso. Podem ficar muito felizes aí, mas... Quero ver. Tira o salário, tira a remuneração, vai para a vida real. Quero ver trabalhar com consultoria, mostrar resultado. Complica, né? Complica. Bom, voltando aqui, fechando o parênteses dessa fortíssima crítica aos grandes autores da área de psicologia organizacional no Brasil. Serve para todos, todos, sem exceção. Nós podemos entender que a análise das tarefas é uma subetapa do processo de levantamento de necessidade de treinamento. É uma segunda contribuição. Na área de tarefa, associada à visão de de juros, é uma coisa um pouco mais prática, apesar de nós não termos entrado tanto em de juros. E a análise de tarefa enquanto subetapa do levantamento de necessidades de treinamento. Então, vocês vão ver aqui o texto. Uma parte de uma página que faz essa associação. De acordo com Cooper e Roverson, ou nomezinho feio, uma avaliação de necessidade é conduzida para sinalizar onde o treinamento é necessário na organização. Análise organizacional. Quais necessidades deverão ser enfocadas? Análise de tarefas. A professora, então, análise de tarefas serve para identificar quais necessidades deverão ser enfocadas. Maravilha! Anota isso no seu PDF. Deixo isso muito claro para você. Na hora de você revisar, vai ficar muito mais fácil. Garando para você. A análise das tarefas. Busque identificar quais necessidades que deverão ser enfocadas. Vocês vão notar que nós vamos utilizar essa expressão análise das tarefas de uma outra forma. Diferente dos primeiros 15 minutos dessa aula. E quem precisa ser treinado? Aí temos a terceira etapa. A análise pessoal. Tal análise organizacional. Está aqui. Avalie o escopo e abrangência da mudança em função de seus impactos e a consequente identificação de setores e unidades que demandariam intervenções mais diretas de treinamento. Veio de graça essa informação. A análise das tarefas, que é o que nos importa. Caso, caso, tenhamos o azar de ter uma questão desse livro, você não erra. A análise das tarefas, que está dentro do processo de levantamento de necessidades de treinamento. É uma descrição das operações do trabalho e das condições nas quais ele deverá ser executado. Deverá. Não é que é, mas que deve. A análise também examina o desempenho das tarefas atuais e as habilidades necessárias para o êxito na execução. Enfim, na análise das tarefas, a preocupação é com a elaboração de uma lista de tarefas envolvidas na realização do trabalho. E a posterior análise, vamos parar aqui. Primeira coisa, o que a análise das tarefas faz? Levanta quais são todas as tarefas envolvidas na realização do trabalho. E depois? E a posterior análise com base em critérios, como a dificuldade para aprender, a importância da tarefa e a quantidade de ênfase no treinamento exigido, ao se levar em conta, obviamente, os conhecimentos e as habilidades para o sucesso, no desempenho, ou a minimização do erro na execução. Professor, meio de longe, assim, olhando torto, meio extrábico, talvez até com os olhos fechados, aqui fala um pouco do desempenho real, não fala? Quando trata daqui, acompanha aqui comigo. A análise também examina o desempenho das tarefas atuais. É, é verdade. Entra um pouco. E contradiz muito o que nós falamos. Como que eu explico isso? Não explico. Eu digo o que eu sempre digo nessas situações. Aceita que dói menos. Está escrito dessa forma, eu copio e colo, guardo para a prova, corro para o abraço, chamo o professor para o churrasco. Maravilha? Eu não brigo com a banca. Eu não invento a roda aqui. Está escrito que tem a ver um pouquinho com o desempenho. Eu já tenho, então, essa associação já aceita dessa forma. Maravilha? Vamos seguindo. Por fim, a análise pessoal, ainda dentro do processo de levantamento de necessidades de treinamento, não focaliza o diagnóstico nas tarefas, ou habilidades para sua realização, mas sim no quão bem cada um dos indivíduos desempenha as tarefas e as habilidades exigidas no trabalho, visando empreender ações de aperfeiçoamento funcional. Aqui sim caberia mais a questão do desempenho real. No slide passado, como nós vimos, apesar de eles terem aberto essa margem, certo? E eu quero te orientar para aparecer dessa forma, está certo. Por quê? Porque eles escreveram dessa forma. Apesar de estar escrito dessa forma, o certo seria ter colocado essa história do desempenho atual, desempenho das tarefas atuais, aqui na análise pessoal. Combina muito mais. Orna muito mais. O propósito dessa análise pessoal, análise pessoal, perdão, é identificar a deficiência de desempenho de indivíduos que podem ser amenizadas via treinamento formal. Assim, na análise pessoal ocorre a identificação de padrões de desempenho baseados em comportamentos observáveis, bem-sucedidos e se procede a uma comparação do desempenho idealizado com o desempenho real, para fins de orientação diagnóstico de necessidades de treinamento. Ok? É oportuno acrescentar, no entanto, que o prognóstico de necessidades pode ser decorrente da análise do contexto de mudança e das implicações de tais mudanças para conhecimentos, habilidades e atitudes que virão a ser requeridos durante e após a implementação desse processo todo, o que torna inviável a comparação a que nos referimos entre desempenho real e o desempenho ideal, pois os novos conhecimentos, habilidades e atitudes iriam apresentar-se totalmente distintos dos que até então são exigidos das pessoas. Ok? Galera, é isso. Como eu prometi para vocês, um tópico fácil, simples, curto, direto, ao ponto, direto ao nosso assunto e a gente termina aqui com as nossas fantásticas mídias sociais. Nos acompanhem, temos nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site aqui, já está no nosso site assistindo a nossa aula. Nos adicionem, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, sempre tem vídeo novo, sempre tem aula. Às vezes eu coloco um monte de aula de graça lá e sempre tem transmissão pelo nosso Facebook. É isso. Espero as questões de vocês no nosso fórum do Psicologia Nova. Um grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau.